Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei o que eu fiz para merecer Você, por quem me deu, dava nada por mim Indávio, não dava fim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão, onde iria pelo meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim, o meu coração já estava apresentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Não, 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 não É... 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 Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você iria ficar Você iria ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim, o meu coração já estava apresentado Sem nenhuma ilusão Sem nenhuma ilusão Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora, o meu coração já estava apresentado Você que me faz feliz Você que me faz cantar Você que me faz cantar Assim... É... 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 Amém